O que chegou ao Império recentemente, pelo menos eu não o conheço há muito tempo no Império, tenha tido a sensibilidade de fazer uma obra tão bonita como esse documentário. Acho que o Império Serrano nunca teve um trabalho tão bem cuidado e que fale de maneira tão eloquente sobre o que é a nossa escola. Então, Emerson, muito, muito obrigada. Obrigada.